Boa tarde cidadão, oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde cidadão está no ar na Banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos dois convidados. No primeiro bloco vamos conversar com o vereador de Natal, Jorge Câmara, que é pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PCdoB. Primeiro convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal. E em seguida vamos conversar com o líder do prefeito Carlos Eduardo na Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa do PDT. São os convidados de hoje do nosso programa Boa Tarde Cidadão, que está praticamente o Bom Dia Cidadão. Devido aos jogos da Eurocopa, durante todo esse mês de junho teremos várias modificações nos horários do nosso Boa Tarde Cidadão e de toda a programação da Banda de Natal. Então vamos aqui, chegando nesse horário, o Boa Tarde Cidadão virando um pouquinho de Bom Dia Cidadão, mas sempre pertinho de você, através da Banda e trazendo informação e compartilhando com todos os telespectadores. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o primeiro convidado de hoje, vereador de Natal Jorge Câmara do PCdoB, pré-candidato à Prefeitura de Natal. Até já!